Olá noveleiros, Volney chegou para agitar o clima. Ele já entrou na história, mas seu papel original causou bastante polêmica nos bastidores e entre o público. Inicialmente, Volney teria um envolvimento com Bruna, jovem que ele considera como uma sobrinha, o que gerou diversas discussões. No entanto, para evitar controvérsias, a emissora decidiu redirecionar o rumo do personagem, retirando o romance com Bruna da trama. Agora, Volney assume um papel de apoio na vida de Diana, trazendo novos conflitos e fortalecendo os laços familiares, mas sem o romance que estava planejado com Bruna. Agora com essas mudanças, Volney em breve vai se interessar por Mércia. A mudança até soa coerente, uma vez que o homem parece não ter um caráter tão confiável. Ele deve estar, por exemplo, envolvido com o golpe em viola. O primeiro encontro de Mércia e Volney ocorre no capítulo do dia 16 de novembro. Depois, ele convida Mércia para jantar, e eles terão uma noite de amor às escondidas. Esse novo caminho vem para intensificar a vida de Diana, que segue tentando lidar com o ciúme sufocante de Hugo, seu marido. E por falar em apoio, quem ganha ainda mais força com essas mudanças é a amizade entre Diana e Fátima. Ao invés de um romance, Diana e Fátima agora se fortalecem como grandes amigas, e Diana assume um papel fundamental na vida de Fátima. Ela quer ajudar a amiga a se libertar da relação tóxica com Robson, incentivando-a a buscar um futuro melhor e mais independente. Essa amizade promete momentos emocionantes e impactantes nos próximos capítulos, mostrando duas mulheres que, apesar dos desafios, estão ali para se apoiarem. E aí, noveleiros, o que vocês acham dessas mudanças? Preferiam ver Volney e Bruna juntos? Ou acham que ele deve seguir esse caminho mais tradicional ao lado da família? E quanto a Diana e Fátima, vocês querem ver essa amizade crescendo ainda mais? Já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe e compartilhe sua opinião com a gente. Até a próxima! Bora falar agora sobre Berta e Cirlei. Gente, vocês viram o climinha de romance? Os dois jantaram juntos. Depois foram tomar sorvete enquanto caminhavam descontraídos. Querem que Cirlei e Berta se apaixonem? Sim ou não? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!